O Flamengo conquistou, na noite da última quarta-feira, o título da Copa Brasil 2022. O clube venceu o Corinthians nos pênaltis 6x5 após o empate por 1x1 no Maracanã. Durante o jogo, Pedro havia aberto o placar para o Flamengo e Juliano empatado para o Corinthians. Com um empate, a disputa foi para os pênaltis. O Flamengo venceu e se tornou tetracampeão da Copa do Brasil já que em 1990, 2006, 2013 também havia levantado a taça. Ainda neste mês, o clube carioca pode conquistar mais um título, isso porque vai disputar o final das Libertadores com o Atlético, no dia 29 de outubro. Já o Corinthians precisa se recompor nas seis rodadas que restam do Brasileirão para confirmar o seu lugar na próxima Libertadores. O time volta a campo neste sábado para jogar o clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Tchau! Tchau!